Top 5 condicionadores que vocês precisam testar Vamos embora que esse vídeo tá babadeiro Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês E como vocês podem ler aqui no título, como eu já mencionei no início do vídeo Hoje eu trago 5 condicionadores, certo? Um top 5 bafônico de condicionadores que vocês precisam testar Porque faz toda a diferença, certo? Na sua rotina capilar, cachorro latindo E é sobre isso, o dia que não tiver barulho aleatório, batendo aqui no microfone, né? O dia que não tiver barulho aleatório aqui nesse canal, não é meu canal Ai meu Deus, a TV Colosso agora Gente, é barulho, cachorros latindo, cachorros Mas enfim, foquem na minha voz, foquem na minha voz Gente, condicionador, né? Eu fui aquela pessoa, tá? Eu assumo aqui, se você me acompanha aqui há muito tempo Sabe que eu era aquela pessoa que, nossa, uma máscara boa Ah, gente, deixa só aqui regularizar minha hand light, tá? Dois minutinhos Que ela traz, assim, uns tons amarelos Agora Tons quentes Eu era aquela pessoa que, sim Eu dispensava o uso do condicionador Uma vez que a máscara, ela viesse com o poder já condicionante E, nossa, assim, pra mim a máscara era só a rainha do Congar Ainda é, eu gosto muito Eu sou apaixonado por máscaras de tratamento Ai, eu não vou conseguir falar desse cachorro latindo, gente Eu não vou conseguir Então, assim, eu meio que antigamente Eu meio que deixava de lado o uso do condicionador Só que hoje, na minha rotina atual, eu uso certo Eu intercalo máscaras com condicionadores Uma vez que as máscaras atualmente Principalmente as que eu tenho aqui De produtos mais importados Tipo Keracis, Kerastase Deixa eu ver aqui uma marca babadeira Sensace, Sensiência, Redken Elas têm um alto poder de ativos E uma vez que você fica usando, 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 usando Só máscara, máscara, máscara Pode ser que venha a sobrecarregar Sua arte capilar, a minha arte capilar As nossas artes capilares E não é interessante Tudo em excesso faz mal, né? Então é aquele babado A não ser que seu cabelo esteja precisando Reoficial Mas eu acho bacana Numa rotina de tratamento capilar, certo? Intercalar o uso de uma máscara mais potente Com o uso de uma máscara menos potente Ou até mesmo um condicionador Tá certo? Se você é daquelas que tem um arsenal aí De máscaras potentes Compra um desses condicionadores Pra você ficar aí mesclando Alguns deles têm até uma potência de máscara, tá? Então, assim, pra você que lava o cabelo todo dia Dentro eu vou lavar meu cabelo todo dia Eu vou aplicar máscara, não Aplica condicionador E faz o uso de uma máscara mais potente De duas a três vezes por semana Equilíbrio é tudo Mas antes de mostrar os produtos Tá chegando aqui no canal Prazer, meu nome é Denison Diamond Eu sou cabeleireiro Terapeuta capilar Comecei aqui na internet em 2013 Trazendo dicas de beleza pra vocês Com foco em cabelo Porque eu sou cabeleireiro Já chega sentando o dedo no like do amor Pra fortalecer a nossa amizade Me segue em todas as minhas redes vizinhas É tudo arroba Denison Diamond E vai ser um prazer ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Então se inscreve E se você já é inscrito Ou inscrito antiga Verifica se o botão Inscrever-se está vermelho Porque o YouTube andou Desinscrevendo, tá? Desinscrevendo Algumas inscrições E meus amores Vamos lá Vamos lá Em quinto lugar, certo? Eu vou trazer um só, tá? Representando a marca Mas a marca possui Vários outros condicionadores Que tem Essa função boa De condicionar De hidratar Pra você que Nossa, eu lavo o cabelo Um dia sim Um dia não Ou todo dia Enfim Um dia sim Ou um dia não Foi ótimo, né? Um dia sim Um dia não Ou todos os dias E eu queria um condicionador Pra intercalar, tá certo? Então temos aqui Seda O condicionador Seda pretos luminosos Esse condicionador aqui Tem resenha aqui no canal Do shampoo Do condicionador já Ele é um condicionador Que possui vitamina E Na sua formulação A vitamina E Ela tem um alto poder hidratante Ela tem ação antioxidante Ele possui também Glicerina na sua formula Possui a melanina Que em cabelos pretos Vai dar um realce na cor Dei meu cabelo é loiro Eu posso usar Testa Eu já testei aqui Cabelos loiros E não manchou Uma vez que o cabelo Não tava poroso E não reteve o pigmento, tá? Ele tem uma corzinha Um cinzinho, olha Tão suave Que não vai manchar cabelo loiro O shampoo Por sua vez Ele tem mais pigmentação Então pode ser que Num cabelo loiro Muito poroso Pode ser que aquela Pigmentação manche Mas o condicionador É zero risco de mancha, tá certo? E você vai se beneficiar Dos ativos condicionantes E hidratantes Da formulação Do condicionador Seda pretos luminosos Ele tem um estilo bem gostoso, tá? E aqui no canal Tem uma resenha Específica sobre ele Então em quinto lugar Seda pretos luminosos Representando tantos outros sedas Seda argã Seda coco Seda... Ai gente, é tanto sedas Que eu já deixei nesse canal Seda, o de Nina Secrets O colágeno e vitamina C É maravicherry, certo? Um dos últimos Que eu testei aqui Que é o de aveia e mel É muito top Então assim Seda Tem vários condicionadores Muito bons Eu sei que muitas pessoas Têm preconceito com seda Mas pra deixar uma hidratação Bem assim Leve Pra dar uma intercalada Ali com a máscara Super funciona Eu vou trazer em quarto lugar Gente, só pra relembrar Porque eu sou ruim Com esses números Esse aqui foi o quinto lugar Esse aqui é o quarto Que é o Pantene Novo, tá gente? Esse Pantene aqui Tá babado, tá? Tanto isso Quanto a versão de restauração Estão tops Esse novo Pantene aqui Pra eu ver É o 3 Minute Miracle 3 Minutos Milagrosos Só que essa versão aqui É a versão que vem com as Pélulas, certo? As capsulazinhas As pérolas de prover Que são pérolazinhas Que quando você Flicciona as mãos Libera os lipídios Tá certo? Que aqui é o óleo de coco O óleo de argã Que vai ajudar A fazer uma hidratação Bem bacana pros fios Um tempo de apenas 3 Minutos Esse aqui Eu gosto inclusive De usar ele Para finalizar tratamento pesado Fiz uma reconstrução Aí eu enxago a máscara Eu venho com ele Pra dar aquela emoliência Gente, super funciona Sela, sabe? Ele sela a cutícula É impressionante Como ele sela O cabelo fica bem selado E fica desmaiado Então assim Pra usar no dia a dia Ou pra finalizar Um tratamento potente Esse condicionador aqui Dua muita emoliência Pro cabelo Na formulação dele Encontramos ativos Hidratantes Condicionantes O óleo de argã O óleo de coco Tem a instidina Que é o aminoácido Na sua fórmula Além da tecnologia De vitaminas Pro V De Pantene Ele tem um cheirinho Bem gostoso Uma coisa que eu percebi É que o outro Ele é mais grossinho Esse aqui é um pouquinho Mais líquido Mas esse aqui Ele é muito top Tá certo? E Pantene Vocês encontram super fácil Pantene Quinto e quarto lugar Meu Deus Tô doido Quinto lugar Seita e quarto lugar Pantene Tá? Essa pessoa aqui Ela é um pouco problemática Agora que eu acordei Minha cabeça tá um pouco Voltando pra terra Então aqui vamos para o terceiro lugar Gente Temos aqui o meu queridinho Química sindrama de Monange Gente A Monange Tá me pagando um centavo Pra falar bem do produto Tô falando por quê Realmente é bom Eu fui lá Comprei com o meu rico dinheirinho Tá? Comprei nas lojas americanas Eu comprei esse shampoo Esse shampoo não O condicionador e o shampoo Nas lojas americanas Eu vi no mercadinho aqui O creme para pentear Só que eu tava no corre-corre Eu não prestei atenção Se ele possui termoproteção Tem silicone na fórmula Que eu acredito que vai dar Mas enfim Eu vou estudar o caso Pra trazer uma resenha Com todos os itens Mas o condicionador Ele é fantástico Gente Ele tem uma ação bem bacana Uma ação de hidratação Com uma pegadinha ali De nutrição Com uma pegadinha de reparação Por conta da série De proteínas e aminoácidos Encontrados na formulação Desse produto Além dos ativos hidratantes Além dos óleos de nutrição Eu possuo de sete óleos Que vai deixar a asca Pela lubrificada Aqui no canal Tem uma resenha específica Sobre o shampoo e o condicionador Tem outro vídeo específico Só sobre a máscara E vale a pena Teve uma seguidora Que comentou aqui Que achou por seis reais Ela comprou os três Que acho que tava lá Na prateleira Porque vale muito a pena O investimento Então química Sem drama de Monange Eu adoro Sem falar no cheiro Acho ele um docinho De boneca nova Ele é perfeito Em segundíssimo lugar Desse top 5 Temos aqui A versão De Clabo Que isso aqui É a Tropical Citrus Gente Vale a pena Cada centavo Investido no litrão Desse produto aqui No litrão Aqui tem 960ml É quase um litro De produto Tá certo Clabo É da Keracis Pra quem não conhece Vocês encontram o Clabo A loja ela usa Tá parceira aqui Do canal A loja Temos o cupom Denison Diamond De dar tudo junto E lá vocês vão encontrar A Keracis Clabo L'Oreal Kerastase Enfim Várias marcas E esse produto aqui É fantástico As três versões Que eu tenho aqui Eu sou apaixonado Essa versão aqui É uma versão Que tem uma fórmula Bem rica também Além da fragrância Para além da fragrância Tá Que é aquela fragrância De suco de maracujá Com laranja Com tangerina Nosso cheiro Gente Dá água na boca É babado E ele tem uma formulação Que é livre de silicone Gente é engraçado Eu não sei que magia é essa Porque o produto Ele é livre de silicone Tá certo Para quem não usa silicone Enfim Porém ele é mega emoliente Você aplica no seu cabelo Seu cabelo desmaia Você enxaga O cabelo está desmaiado Está sedoso Está brilhoso Está macio E a fórmula É uma fórmula riquíssima Para vocês terem uma noção Na fórmula desse produto Encontramos uma série De extratos botânicos Tá certo Como por exemplo O extrato Da folha de menta Que tem uma ação Poderosíssima Para o couro cabeludo E aço de capilar Também encontramos A proteína hidrolisada Da soja Queratina hidrolisada Encontramos a proteína Do algodão Proteína do arroz Elastina Cevada hidrolisada Ácido lático Meus amores O que rolou Calefação Condensação Não sei De química Não entendo nada A minha lente ficou toda embaçada Começou a ficar Começou dentro da lente Começou por conta da temperatura Aqui em Quimida Aqui em Recife Ao mesmo tempo Que o tempo está chuvoso Está esse bapho E isso foi algo inédito Dez anos de canal Praticamente nunca aconteceu E a lente Ela ficou embaçada Ela ficou embaçada Quando eu estava finalizando A parte do clavo Então assim Dei uma parada Atendi cliente Voltei para concluir o vídeo Está certo Gostaria de ficar embaçada Aí acabou com a jeito A jeito não Ela tem que esperar Voltar Enfim gente O clavo citros A clavo tem 3 versões Que veio aqui para o Brasil Certo Então a loja ela usa Só que essa aqui Como eu estava falando para vocês A fórmula dela É uma fórmula muito rica Em ativos De reparação E de hidratação E como eu falei Ela é um produto Ele é um produto Na verdade Que ele é livre Sabe De uma série de silicones Mesmo assim Ele dá uma emoliência Muito boa Inclusive eu usei essa linha Na minha cliente Agora tá Usei aqui Ela está passando por uma transição Enfim Usei escovê O cabelo dela ficou um luxo Tem que falar na fragrância Então vale a pena Investir cada centavo Neste condicionador aqui De clavo Tá certo Todos são excelentes Mas essa versão aqui A tropical citrus É babado Inclusive a cliente Nossa que cheiro é esse O cheiro dessa linha É fantástico Em primeiríssimo lugar Tá aqui O condicionador Certo O silk malt De sensais O sensiência Todos os condicionadores De sensiência São muito bons Eu poderia trazer O true hue Certo Que é maravilhoso Que é pra cabelo colorido Só que tem uma performance Muito boa Eu poderia trazer O outro condicionador também Só que este aqui O silk mortuary Gente Eu já quero muito 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 Que na loja Lausa Entre em promoção Normalmente Pra poder comprar Certo Na loja Lausa Tem o cupom Denison Diamond 10 Tudo junto Caso você pague Via Pix Aí você vai ter Mais 10% De desconto E assim É um dos lugares Que tem Sensiência Original Com o precinho Sabe mais Assim bacana Tem o cupom E esse produto Gente O meu Olha Eu tô balançando aqui Mas ele tá Um dedo e meio Tá Ele tá Em dois dedos Tá Um dedo e um pouquinho De tanto que eu gosto dele E assim Ele tem a performance Muito boa E sensiência Gente Eu não consigo explicar Tá É dos laboratórios De Seido Para os aleatórios Né Acho que é um carro Passando Com a música Um carro passando Com o brega Ai meu Deus Mas enfim A textura do cabelo Fica diferente O brilho Fica muito espelhado O toque Fica muito macio E aveludado E esse condicionador Aqui Ele é simplesmente Fantástico Pra mim Como se fosse Uma máscara Tá Mas ele é um condicionador O cheiro de sensiência É aquele cheiro que É muito parecido De um pro outro Muda uma notinha Ou outra Mas é Uma Fórmula Incrível Tá certo Esse produto Como eu falei Pra vocês Certo O Silk Monster Ele é indicador Para cabelos Ressecados E danificados Tá certo Então se você Da turminha De cabelo seco E danificado Se joga Ele possui A tecnologia A tecnologia A tecnologia Vitaloc 6 Complex Que é uma tecnologia Específica Da fórmula Que vai tratar O cabelo Certo Na sua formulação Encontramos ativos Bem bacanas Como por exemplo Panthenol Que tem ação hidratante Encontramos o óleo Vegetal Certo De almonde Que é o óleo De amêndoas Também encontramos A proteína Da amêndoas Lecitina Sacarose A proteína hidroizada Da seda A glicina de soja A vitamina C Que é o ácido ascórbico Entre outros ativos Bafônicos Certo Então assim Pense no condicionador Que eu amo Vale a pena O investimento E principalmente Quando você pega kit Assim Ele deve estar custando 80 ou 70 reais Na loja Laúza Só que as vezes Tem aquele kit Promocional Que vem o shampoo E o condicionador Por 140 150 160 E vale a pena Cada centavo Tá todo de olho Pra que a loja Laúza Bota pra eu comprar Porque babado As vezes Tem a miniatura Desse kit também Tá miniaturazinha Que vem com a máscara Vale a pena E meus amores É isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu só vou recapitular Pra vocês aqui Porque eu sou ruim de números Vocês sabem Eu sou péssimo de números Mas temos aqui Quinto lugar Seda Certo Quarto lugar O Monange Terceiro lugar O Pantene Quinto lugar Clavo Certo Tropical Citrus E primeiríssimo lugar Maltry Silk De Sensiência Tá certo meus amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Hoje foi babado Pra gravar esse vídeo Tá certo Meu cabelo tá babado Tá Natural Esse cabelo foi de ontem Que eu lavei Condicionei Enfim Nem finalizei esse cabelo Só pela graça A raiz tá assim Né Altíssimo Não vou fazer alisamento Mas é só final do mês Vou ficando por aqui Não esqueçam de comentar Que vocês testaram Gente Os cachorros Hoje estão impossíveis Estão impossíveis Hoje Comenta aqui Se vocês testaram Algum desses condicionadores Se vocês testaram Se vocês gostaram Comenta aqui abaixo Comenta aqui abaixo também Continuadores que vocês amam Eu quero testar Pra trazer resenha Pra um testador Tá certo Vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau